Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Gente, eu queria dar umas dicasinhas sobre o leite. Simples, leite total veneno, ponto. Leite total veneno, ponto. Eu vou dar alguns exemplos. Qual animal toma leite de outro animal como adulto? Nenhum. Segundo, qual animal come leite podre, queijo, de outro animal adulto na natureza? Nenhum. Imagine se só o fato que o animal não toma leite de outro animal como adulto, imagine injetando hormônio feminino no leite e essas coitadinhas, essas vaquinhas com as tetinhas delas totalmente abusadas, cheio de pus, pus, você está bebendo pus, traumatizadas, sangue, pus, enfim, tudo acaba no seu leite. Então, vamos conversar no começo. Leite, a vaca foi adotada por fazendeiros americanos, como vocês sabem. Eu lembro todas as vacas na fila, recebendo injeções automáticas, bzzz, 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 todas as vacas na fila. Eu não acreditava que qualquer ser, seja vaca, qualquer ser, podia gerir cem galões, cem galões de leite por mês. Quanto sim, uma criatura cria tanto leite, porque ela foi injetada com loucas quantidades de estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, preste atenção, mães, o seu filho está tomando puro estrogênio, o seu filho está tomando puro hormônio feminino. Lhe espaça matemática. Quem notou que os homens estão perdendo atenção mulheres? Só eu que notei? Então, é muito, muito, muito sério. Mas você pensa, ah, sou mulher e daí estrogênio feminino. O que é que causa o câncer da mama? Estrogênio, gente, estrogênio. Então, o leite número um, eu acho, o maior bem do leite hoje é as injeções que as vacas recebem. Ah, mas o rei é orgânico. Aham, então, olha a quantidade de gordura no leite. Não é transfer, não é transgordura, mas é ainda gordura perigosa, ok? E qual é a quantidade? Vemos 2%, 10%, Nossa, já vem até 20% de gordura, gente. Isso é perigosíssimo. E a gordura de animal, que é a pior gordura que existe. Então, gente, não existe razão para o ser humano, adulto, tomar leite. Não tem razão. Então, gente, leite é só para as crianças, especialmente da mãe, os primeiros meses, fim, ok? Ah, então eu vou substituir com leite e soja. Nossa senhora! Você está pulando a frigideira para o fogo. Ditado americano. Então, bebe, soja, você, além da leite, injeta o seu filho com uma injeção de estrogênio. Soja, fitoestrogênio, inclusive, qualquer planta que vem de uma vagem é estrogênio. Qualquer planta que vem de uma vagem. Claro, amendoim, não é uma noz, amendoim vem de uma vagem. Letilha, feijão, qualquer planta, qualquer comida que vem de uma vagem é estrogênio. Você acha que eu sou, estou brincando com você, se você tem um evento, digamos um casamento, você quer que o seu seio cresça um pouquinho, corre feijão todos os dias por três semanas, o seu seio vai crescer metade do tamanho. Estou brincando. Qual é o perigo? Câncer da mama. Qual é o perigo do seu filho? Feminizar o seu filho. Ok? Então, gente, quais são os substitutos que são muito bons. Muito bons. Eu acho no topo da lista amêndoas. O leite de amêndoas. Por quê? A amêndoa tem a substância mais feroz possível na natureza, que é chamada leitura. 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 É a substância mais feroz na natureza anti-câncer. Então, eu fui ontem, nossa, ontem fui pão de açúcar, e comprei duas caixinhas de leite de amêndoas. Trigos do mundo e outros lugares do mundo que sobrevivem na planta amêndoa. Não tem câncer. Zero câncer. Zero câncer. Então, gente, leite de amêndoas. Mas ele tem um pouquinho de gosto de giz. Giz? Eu gosto do gosto de giz. Desculpe. mas tem um que eu acho que é quase perfeito, que é o leite da aveia. A aveia tem uma propriedade extra, ela protege o seu coração. A aveia é uma das poucas coisas que protege o seu coração. Todas aquelas pesquisas americanas que demonstraram um despenco no colesterol das pessoas de 300 a 120. uma maioria desses estudos veio da aveia. Então, gente, a aveia tem a consistência do leite. Ela tem o gostinho do leite. Ela tem a cor do leite. Então, eu daria para o seu filho leite de amêndoas ou leite de aveia. Vamos falar um pouquinho sobre leite de animais. Mas se você nossa desesperadamente não consegue quebrar esse hábito do leite, tem que beber leite ao quê? Ou bebe menos ou bebe leite orgânico. Alguns búfalos não só no Brasil mas em outros países do mundo são criados de uma maneira mais silvestre seria no páscoo. A vaca americana é criada e encurralada e envenenada com comidas que dão as ômegas ruins para a vaca. mas a vaca criada o búfalo criado assim comendo pastando esse búfalo na verdade tem as ômegas boas as ômegas boas então é um leite melhor sem aqueles hormônios mas leite tem muita gordura por que consumir uma coisa com tanta gordura gente? Eu entendo por que consumir uma coisa com tanta gordura e a gordura de animal que é muito mais perigosa muito mais perigosa eu estou dizendo ômega 9 ômega 6 são ômega perigos que você vê no fast food onde eles estão colocando a batatinha frita aquele óleo meu Deus aquele óleo você vai passar o próximo mil anos sem decompor dentro daquele jazinho que é veneno puro então gente sim você tem absolutamente que tomar leite vamos escolher o leite orgânico como por exemplo leite de búfalo ok o que mais queijo nossa senhora gente ó o record leite eu vou dizer e não vou repetir queijo é a comida mais venenosa jamais inventada por que ela adiciona a sua dieta 9 mil equivalentes de ácido não tem outra comida que contribui tanto para o despeito do seu pH então uma das coisas que está destruindo nossa sociedade é um pH que está caindo 7.4 normal claro nosso pH está caindo porque as comidas que nós comemos criam um pH baixo pH baixo cria todas as doenças modernas coração do pulmão artrite circulação rim diabética falta de libido impotência cegueira tudo causado pelo pH baixo então gente nada contribui ao despeito do pH como queijo nada é a pior de todas até aquela barriga de chocolate imposto de gasolina é melhor que um pedaço de queijo ok gente então queijo olha não peço muitas comidas serem eliminadas da sua dieta mas queijo tem que ir ok agora você avisar do queijo né incrivelmente os queijos brasileiros são os melhores queijos do mundo o queijo minas por exemplo tem um índice de espécie light queijo minas light nossa quase pura proteína ele tem 2, 3% de gordura nossa uma barra de proteína tem 2, 3% de gordura uma barra de proteína então se tiver que comer queijo gente vamos consumir os queijos brasileiros a mozzarela e o queijo light de minas são os melhores queijos do mundo pela baixíssima quantidade de gordura especialmente de gordura trans ok muito obrigado gente amo vocês amo o Brasil